A tempestade que chega é da cor dos teus olhos, castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes. De tudo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Agora somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Amém! Amém!